Vocês sabem quem é o incrível Hulk dos primatas? É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Corilas são primatas oriundos de florestas tropicais da área central da África. Família, coincidência ou não, compartilham entre 98 a 99% do nosso DNA. Isso faz deles, entre aspas, os parentes mais próximos dos humanos, logo depois dos chimpanzés. A maioria deles não ultrapassa 1,75m de altura. E também atingem, em média, 200kg. Pessoal, estamos falando de um indivíduo de 1,75m e 200kg. O bicho é forte pra boca. O maior exemplar que se tem notícia chegou a medir 2m de altura com pouco mais de 200kg. Agora o mais pesado foi registrado em camarões com 266kg. Caramba, o bicho era grande, hein? Pessoal, é incrível um gorila chegar a esse peso, pois a dieta dos mesmos baseia-se no consumo quase que exclusivo de ervas, folhas, talos e raízes. Imaginem o quanto ele precisou comer para ganhar tanta massa. Segundo pesquisas, um gorila consegue carregar e levantar objetos 10 vezes acima do seu peso, ou seja, ele carrega sozinho 2 toneladas de peso, ou até mais. Mas olha isso, é um incrível Hulk. Agora, o fato que achei mais interessante é que os gorilas conseguem se comunicar através da linguagem de sinais. E eu que achava que isso era coisa de filme, veja bem. Se pesquisarem na internet, verão uma gorila descendo a lenha na humanidade. Ela dá várias e várias opiniões sobre o homem. Vocês ficarão impressionados de ver. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Voltando ao assunto, um gorila nervoso é assustador, pois além de ser grande e forte, possui duas presas enormes. Num combate, além de desferir socos em formas de marretadas, também desfere mordidas que podem causar ferimentos fatais. Para se ter uma ideia, um gorila é tão forte que se comparado a um homem, esse número de força pode chegar a 15 vezes maior. Também pudera. Um homem extremamente forte pode carregar um peso entre 200 a 500 quilos, treinando muito para isso. Agora o gorila carrega mais de 2 mil quilos com extrema facilidade. Já imaginaram o peso aproximado de 30 humanos? O maluco é bravo. Então família, com uma força dessas, o soco de um gorila pode facilmente quebrar e destruir o que tocar. Sem falar na mordida, que atinge os 1.300 PSI, ou seja, 1.300 libras por polegadas quadradas. Só comparando, um ser humano atinge 160 PSI na mordida. Tirem suas conclusões. Outra peculiaridade, ou curiosidade sobre os gorilas, é que todos eles compartilham o mesmo tipo sanguíneo, o tipo B. Cara, se os humanos fossem assim, seria bem mais fácil a doação de sangue. Comentem aí. Família, com tantos fatos a respeito dos gorilas, dá pra se pensar em seguir uma dieta vegetariana ou vegana. Quem sabe a gente fica forte desse jeito. Bom, o Popeye come espinafre. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui.